2ª marcha 1ª marcha 1ª marcha 2ª marcha 2ª marcha 2ª marcha 2ª marcha Outro dia eu vim aqui com Lucas, Leandro e Reinaldo Hoje eu estou sozinho Então todo cuidado é pouco Saltações amigos Estamos aqui na Calmaria de Tebas Leopoldina, Minas Gerais Passando pelo meio do pasto E vou lá em cima onde tem os eucaliptos Seguindo a trilha aqui Quem me mostrou foi o Reinaldo Leandro Ainda tem até a marca da nossa moto ainda Pegou uma vez que eu vim aqui ajudar a desatolar uma égua E fazer a xixi ali em cima tinha uma cascavel Eu dei um pulo para trás e me livrei Ali na frente tem uma subida maneira que vai lá no alto E aí dá para ver Tebas Bastante eucalipto caído aqui Disseram que deu um vendaval Então, isso é um perigo, né? Aqui na frente tem um açude Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ali na frente vai no açude Eu vou pegar essa subida aqui Para pegar o Porto Sol Só ajeitar o meu capacete aqui Vamos nós Subida Essa subida é maneira, hein? Não, olha aí Opa Vamos lá. Na cara! A trilha suja assim é muito perigosa. Foi por aqui, o que te passou? Vamos lá. 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 Olha. Olha que imagem bonita. Olha. Que arado. Que arado bonito. Vamos lá. Bater umas fotos ali. Vai ser legal. Vamos ver onde dá. Olha que aradão bonito Bem bacana, tirar as cordas Olha o meu pasto Bem bacana, tirar as cordas Bem bacana, tirar as cordas É lugar bonito, hein? Mundo grande Mundo grande Parece que dá pra ir lá naquela pista lá, aquele arado Chega lá? Lindo demais, hein? Tem terra desconhecida, mas abrindo e fechando porteira Sem mexer em nada, do que é de ninguém Só querendo dar uma voltinha Olha que bonito Tratadão, hein? Parado todo o trator Isso aí é uma plantação bonita, hein? De longe a gente acha que é tudo lisinho aqui de perto, não vê? Não imagina que é tão removido assim Pelo arado do trator, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Imagina o Nerd Mota aí no meio, né, pegação braba, hein? Termina. Tô alto! Não? uma linha boa para empinar e vamos para lá 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 Eita, pôr do sol, olha a paz do lugar, é, tem que agradecer a Deus pela possibilidade de estar num lugar tão harmonioso, tão bacana. Eita, pôr do sol, muito lugar pra trilhar, hein? Como a gente não conhece, então atrapalha um pouquinho mais por não saber onde pode entrar, onde não pode entrar, mas olha que lugar. Bem bacana, hein? Olha o subidão! Empiradinha, melhorar empiradinha. Melhorando. Melhorando. Saiu a perna. Paranfa! Ó, deu lá pra ir lá no final, né? Engraçado que parece tudo lisinho, como se a moto pudesse deslizar nada, que é um torrão de terra desse tamanho. bem. Vamos embora! Passar pro lado de lá da cerca agora. São os últimos momentos de raio de salto. Mandando um abraço pros nossos queridos amigos de Minas Gerais, o Anderson, a Deise, que sempre nos recebe maravilhosamente. Matheus, que tá lá em Manaus, na formatura dos amigos da namorada, da noiva, a Isabel. Nota 10 com logo, não tenho o que falar, não tenho como agradecer. E essas pessoas que são os amigos que a gente vem fazendo aqui, Reinaldo, Leandro, Arthur, todos eles, não, Evandro, Katia, todos eles, muito bom estar aqui com vocês, em Tebas. Tô passando pro lado de lá da cerca, sem mexer com o que é de ninguém, e passou, fechou. Deixei essa porteira fechada, marcada, pra caso eu fosse mais longe, mas eu não vou não, porque eu não conheço muito bem aqui. E tô sozinho, então pra não errar depois do caminho, deixei marcado, né? Hum, acho que solou! Oca! Bicho curioso! Vamos passar pra lá. Passou pelo que é dos outros, fecha! Nunca deixa aberto! Nunca deixa aberto! E dali, ó, se os animais dele passam pra cá, é um prejuízo violento. Tá? Então, passou, fecha! Vou dar uma chegadinha até mais ali na frente, que eu não conheço. Como eu disse, hoje eu tô brigando sozinho aqui. É bem uma trilha, né? Uns caminhos. Isso não é indicado. Mas... Só pra dar uma voltinha. Lucas foi jogar bola, ou 11 vai trabalhar. Reinaldo deve estar trabalhando. Leandro também. Então, como nós, que estamos de férias, a gente tem essa possibilidade de se estressar, conhecer um pouquinho desses caminhos aqui das Minas Gerais. Bom demais! Bom demais! Nossa, imagina como é que isso aqui tava quando... Na chuva. Tá tudo seco, tupocando, porque o gado passou por aqui. É! Lugar! Cor do sol! Maravilha! Vai dar lá na estrada, em geral de si mesmo, se tiver uma porteira eu já pulo fora por ela. Acho que tem. Tá fechada. Tá trancada mesmo, tem que dar a volta. Dá a volta. Ah, dá uma idinha lá em cima. Fazer a trilha da vaca. Fazer a trilha da vaca. Caramba, só lugar com visual maravilhoso. Fazer a trilha da vaca. Chegar até lá na frente, aí a gente volta. Fazer a trilha da vaca. Tchau. É bonito, hein? Ó, o sol virando lá pra trás. Fazer o mesmo caminho que a gente fez. Tchau. Vamos dar um 360 aqui. Vamos dar um 360. Que coisa linda. Que coisa mais linda. Bom demais, hein? Só imagens do nosso drone. Olha que lugar pra soltar um drone. Eita, que coisa linda. Tinha as fotos, né? Saudações, queridos amigos. Olha que pôr do sol lindo. Nas Minas Gerais. Subiu até o... Aqui no alto pra... Dar uma volta, tirar umas fotos. Beber uma água. Vamos nós. Seguindo. Nessa trilha solitária. Vamos descer. Nosso caminho lá é junto com o pôr do sol. Fica ligado aqui porque... Pasta é fogo, hein? Pode ter bambu. Eucalipto. Vai o sandro rolar de novo? Não é possível, né? Toda vez agora o sandro cai. Eu, hein? Essa porteira aqui tá fechada. Então vou dar uma volta ali pela outra. Ó. Escondeu o barranco aqui. Vou passar aqui pela estrada mesmo. Eu tenho que ir lá embaixo, perto daquela casinha. Pelo menos aqui dá pra ver bem, né? Vem comigo, meu querido. Nós estamos acelerando junto na Minas Gerais. Na volta lá pelos eucaliptos, vamos fazer o caminho completo. Vem comigo, meu querido. 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 Se inscreva no canal. Passei por aqui com o Leandro, com o Reinaldo, mas não lembro direito antes que eu entrei, era mais limpo. Ah, vamos chuchar aí pra dentro mesmo. Não sei onde foi não, mas vamos lá. Tá valendo? Vamos lá com esse caralzinho eucalipto de caído. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Eita! Eita! Vamo nois! Uhul! Fica sambada! Pula tronco! E' rasefoban! E' rasefoban! E' rasefoban! Nu' levantei muita dianteira! Nu' levantei muita dianteira! Ah! I' rasefoban! Ayurtreamente semuinapola-lüg회! Dirmy al elbowbutante haist我, Tem que ficar em pé Quando estiver passando esse indutor Tem que ficar em pé Para a roda traseira não dar uma alavancada Na gente Boa A filmadora ali